Rorva! Vai! Esse é o DJ CK, hein? Produzindo mais uma no mundo de Narnia, tá? Ó! É o brincha, hein? Oh nananá 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 A maioria das amigas da minha espina Bacana! Oh nananá Oh nananá Oh nananá Olha as amigas da minha espina O que você vai querer visitar Nananá Oh nananá Oh nananá Oh nananá Rorva!